E aí pessoal, beleza? Aqui é Reinaldo Siloto do TecZoom.com.br Olha só, tô preso no trânsito, tá complicado de sair daqui da região da Vila Olímpia Eu acho que todo mundo tá sabendo da chuva que pegou São Paulo aí mesmo Quem não é de São Paulo deve estar assistindo na TV Então eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho aqui Pra falar que eu já estou preparando o segundo TecZoom Que vai ensinar você a criar um site HTML e CSS Baseado num template de Photoshop, num template PSD Pelo que eu vi, pelas respostas, pelos comentários Tá repercutindo bem, vocês curtiram Então eu quero que em 2013 eu consiga colocar mais vídeos como esse No ar Então segura aí que você vai aprender muita coisa bacana Outro assunto que eu quero falar aqui É que tem muita gente com dúvida no AMP Como que coloca o AMP pra rodar no Windows Como que faz o site rodar Enfim, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bacana O AMP é um software que instala no Windows o Apache, que é um servidor web Que faz as páginas HTML, os PHP, enfim Faz o site rodar O PHP é uma linguagem de programação, uma linguagem script Onde você faz ali o seu site, enfim Você precisa fazer um cadastro de usuários Você usa o PHP e o MySQL E agora a gente caiu no banco de dados MySQL é um gerenciador de banco de dados Então quando você precisa criar um site Que tem um cadastro, como eu falei, um cadastro de usuários Ou um login e uma senha Você usa o MySQL para armazenar Para armazenar essa informação lá no servidor Então o PHP você usa para criar a estrutura O MySQL você usa para armazenar as informações E o Apache, ele é o servidor É o que faz tudo isso rodar E faz tudo isso funcionar lá no navegador do seu usuário Do seu visitante Então o AMP, o que o AMP faz? Ele facilita a vida do desenvolvedor Instalando esses três componentes no Windows Aí eles falam Ah legal, mas eu uso o Mac E aí? Aí que você vai usar um outro software Que chama MAMP Que faz a mesma coisa Ele instala o Apache, instala o PHP e o MySQL no MacOS O legal é que tanto o AMP quanto o MAMP São gratuitos Você não paga nada para usar Nada para instalar Então eu vou pôr os links Desses dois programas aqui no YouTube Aqui embaixo E você vai poder fazer o download aí E é muito simples É next, 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 finish Está instalado Clica lá para rodar o AMP ou o MAMP Que ele começa a funcionar Então a diferença básica é O AMP é no Windows MAMP é no Mac Outra novidade bacana É que agora no Tech Zoom Tem uma sessão chamada Emulando Que vai falar sobre jogos clássicos E games atuais também Mas a ideia é que fale mais sobre Jogos dos anos 80, 90 Alguma coisinha do início dos anos 2000 E muita coisa sobre Nintendinho Master System Mega Drive Arcade com MAME Então se você curte jogos clássicos Agora no Tech Zoom Vai ter uma sessão Um canal exclusivo disso Eu quero gravar mais vídeos Como este E o próximo Esse aqui eu vou gravar toda quinta Está garantido Toda quinta-feira Eu vou fazer um vídeo desse aqui Tirando dúvidas Que vocês tenham Sobre algum conteúdo No Tech Zoom Mesma coisa Vai ter um lugar lá Para você postar Posta suas dúvidas Que na quinta Eu vou Falar Eu vou fazer um vídeo Como este E vou tirar suas dúvidas Assim muito mais rápido E muito mais dinamicamente Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deste modelo aqui Foi É meio esquisito Vocês estão me vendo De baixo para cima Mas eu acho que vai ficar bacana Na hora que eu for editar isso E eu espero que vocês gostem E não deixe de acessar O techzoom.com.br Para postar suas dúvidas Que eu vou ajudar Da melhor forma possível Beleza, galera? Até lá E valeu!